e aí galera vou compartilhar com vocês mais um pack de jutsus esses daqui são jutsus de hashirama postado pelo ivikyo tanaka desses quatro desses nove jutsus de hashirama aqui eu editei eu fiz um pequeno ajuste em quatro jutsus né para que funcionasse corretamente no meu gta então vocês podem estar testando a minha versão aqui não tem nada de diferente da da original ou a versão do ivikyo tanaka que tá lá no canal dele então vou selecionar aqui um skin de hashirama quem tiver meu pet do naruto quando vocês forem abrir o skin selector na opções aqui ó de atores aqui onde tem o tempo no policial ó vai ter todo modificado já vai ter até uns skins de hashirama ao cj editado tem aqui ó dois skins de hashirama né eu recomendo quem nunca viu meu pet aí do naruto possa estar instalando um gta zerado né vocês baixam novo gta faz uma cópia lá e joga o pet lá dentro lá tem vídeo tutorial e façam as missões porque esses personagens todo modificado aparece nas missões lá do pet lá já fica muito louco tem até alguns vídeos que eu já postei então continuando aqui ó o primeiro jutsu é o kg bushin né onde você vai fazer três cones aparecerem aí de de hashirama então vocês apertem a tecla número 4 para aparecer ó que tá em cima da letra aí ó e aí ó aparece três clones de hashirama aí onde eles vão te ajudar nas lutas aí de corpo mano a mano né que não tem ninguém aqui na praia né mas tá aí encontrar alguém que bacana que bacana eles vem correndo não tem ninguém na praia ninguém para brigar para fazer eles isso desaparecer em vocês estiverem te atrapalhando é só apertar a tecla número 4 de novo vou apertar aqui ó só segurar a tecla número 4 que eles desaparecem e não tem ninguém aqui na praia ó agora que veio aparecer ó vamos lá aparta 4 espera a tela voltar ao normal e vamos botar eles para brigar aqui ó só você agredir uma pessoa aí que eles vão bater nela ó pegar aqui o rita de novo aqui ó dá um golpe e espera eles atacarem ó eles vão interagir como membros de gangue vamos lá é um golpe já era é um golpe já era e para desfazer eles só apertar o 4 de novo já era eles somam caso estejam atrapalhando né o segundo jutsu é o mokuton de clone né um vai fazer um clone de você né só que é um um mokuton de uma árvore ó vou fazer aqui ó vocês digitem aí no teclado escreva uma palavra senju então é só escrever ó senju aí já vai aparecer um clone seu né aí ó no mesmo estilo do do kajibuxin só que é o esse daqui é um mokuton né ele é uma árvore praticamente esse personagem então como vocês vão fazer aqui ó vocês vão colocar ele para brigar ou quando ele estiver te ajudando dependendo ó você quer aquele que ele arregasse tudo ó quando ele estiver lutando é só apertar a tecla 7 que ele vai explodir e se transformar em uma árvore né não sei o problema é que ele anda muito devagar até ele começar a bater ele demora muito ó ele vai bater ó só apertar 7 e aí ele se transforma em uma árvore ó ele explode e se transforma em uma árvore ó em qualquer momento que ele estiver te ajudando ó vou escrever de novo ó senju ele vai aparecer né deixa eu ver se aparece algumas pessoas aqui ali quando ele chegar perto de alguém ó ou for atacar alguém você quiser que ele exploda é só apertar 7 em qualquer momento você pode apertar ó vou esperar ele chegar perto vamos ver ó quando ele chegar perto ó ele explode olha aí que bacana árvore se transforma em árvore muito legal ó escreve senju de novo e ele aparece você manda ele atrás de alguém e aperta a tecla 7 ou você deixa ele lutando de boa não tem problema olha lá ele vai ó só você ficar de boa olhando ó e apertar a tecla 7 no momento que você quiser que ele exploda ó agora olha aí que legal ele se transforma em árvore né porque ele é uma árvore muito bacana aqui o terceiro é um Mokuton de nível 1 vou colocar assim ó níveis né esse aqui é o nível 1 Mokuton básico então vocês vão apertar a tecla T e H juntas ó vou fazer aqui rapidamente e ele cria uma árvore ó isso aqui ó isso aqui é o nível 1 é o básico né vamos ver se eu consigo vamos ver o que acontece eu fazer aqui na rua o ruim é pra pegar um veículo e acabou fazendo andando ó vai plantando árvores ó dá pra você ir plantando as árvores acabou sumindo com o veículo ali ele some com os veículos ou levantou o veículo lá pra cima né que bacana que vai fechando a rua dá pra você inventar várias coisas aí tem o segundo nível né que é um pouquinho mais fortinho de Mokuton onde você aperta a tecla número 8 tudo no meio do teclado aí ó em cima das letras então vamos lá tecla número 8 isso daqui é praticamente uma parede de escudo de árvores que ele criou ó é um escudo de árvores vamos montar aqui algum esquema aqui ó aperta número 8 aí ele some com as outras as anteriores some ó isso daqui é uma parede de escudo de árvores mesmo ó só apertar 8 ele cria essa parede de árvores é bom que ele some mesmo porque senão vai carregando o jogo sabe as texturas das árvores se colocar muitas árvores pode ser que o jogo comece a pesar né porque sua placa de vídeo vai ter que reproduzir essas árvores e no meu jogo as árvores são todas editadas né tudo árvore grande assim mas beleza vamos um pouquinho mais pra longe tem o nível 3 Mokuton nível 3 é só você apertar a tecla número 1 vamos fazer aqui ó apertar a tecla número 1 já é algo mais explosivo né aí desaparece já deixa algo mais explosivo vamos fazer de novo olha só que coisa chega tringo chama ali os efeitos muito bacana aqui ó nível 3 já é um pouquinho mais forte né vai ter o equipo tutorial de comando aí ó só vocês lerem lá tá em espanhol mas dá pra entender tudo de boa cadê os pedestres aqui ó as árvores ainda continuam aqui ó as que plantou olha só que bacana elas ficam a do a do clone lá de Mokuton tá aqui ó a do nível 1 entendeu elas vão fechando o caminho das ruas aqui então tá vou fazer mais uma vez aqui ó nível 1 agora que apareceu bastante veículos vou voltar pra arregaçar lá os efeitos também vão vir juntos esses novos efeitos aparecendo explosão de desenho animado tá e vi que o Tanaka deixou juntos esses novos efeitos pra quem quiser só substituir na pasta models quem não quiser não tem problema tá não vai interferir em nada estou demonstrando aqui pra mostrar quem tem vamos lá o próximo é o número 2 que é o Mokuton Iera que ele escreveu acho que é ilha não sei é que você aperte a tecla número 2 então vamos apertar aqui ó tecla número 2 pra ver o que acontece ó perto desses veículos olha só várias árvores esse daqui foi o que eu editei pra poder funcionar corretamente porque travava no meu GTA tá ele ia colocar árvores explosivas né vamos colocar aqui ó número 2 acabou sumindo pros veículos os pedestres não estão aparecendo aqui os pedestres não estão aparecendo aqui vamos pra uma outra área aqui ó Mokuton Ilheira só pra fazer esse jutsu aqui ó número 2 eita é isso aí galera temos aqui um outro Mokuton que é o Mokuton Mokuryu não sei Mokuryu não sei a pronúncia mas eu vou demonstrar aqui pra vocês vocês mirem na pessoa que você quer atacar onde está o miserável sumiu deixa eu ver se eu acho algum pedestre não sei porque não está aparecendo pedestre nenhum aqui tenho que achar algumas pessoas aqui aqui na praia deve ter alguma coisa Mokuton Mokuryu não sei a pronúncia vocês mirem com o botão direito do mouse e apertem a tecla U então vamos lá onde aparece um pequeno dragão ali ó branco em volta da pessoa ali ó e as árvores vai arregaçando aí ó tamanho da árvore eu nem sabia que tinha árvore desse tamanho no GTA Sanders mokuton eu também fiz uma edição nas árvores porque não estava funcionando no meu GTA eu tive que dar um jeito aqui dar uma modificadinha nele pra ele poder funcionar de boa sem travar e ficou bacana ó as árvores ficam aí ó olha o tamanho das árvores eu nem sabia que tinha árvore desse tamanho no GTA Sanders tem escondido né porque no cenário mesmo normal não vai ter só quem manja de editar mesmo o cenário pra poder colocar elas vamos ver se eu acho algum outro pedestre por aqui ó tem que ser pedestre aqui ó mirou na vítima e aperta a tecla U Mokuton Mokuryonajitsu 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 o dragão em volta da pessoa o dragão branco lá embaixo o dragão branco bizarro do velho já era e fica um bagulho gigante hein olha olha só muito bacana temos o penúltimo Mokuton que é um Mokuton de árvores massivas né árvore massiva né que ele escreveu também no mesmo esquema vamos ver se eu acho alguma vítima aqui ó vai ter que ser vai ter que ser essas daqui mesmo ó vocês mirem com o botão direito de novo e aperte a tecla M então vamos lá Mokuton Mokuton Jukai Koutan Mokuton 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 não tem nem como a vítima escapar ó olha só ele vai criando uma floresta que louco mano eu achei muito louco o tamanho das árvores mano bem no estilo do anime mesmo é tudo gigante ó que tem no GTA San Andreas quem tem um projeto Oblivion instalado 2007 8 9 10 qualquer um tomem cuidado tá o meu aqui eu tive que editar para deixar no esquema para que funcione no GTA normal GTA San Andreas normal então como o meu é editado aqui eu coloquei de esquema aí vocês testem aí bonitinho testo minha versão se não der certo essa versão original que tá no canal do Iwio Kyo Tanaka então vou fazer mais uma vez esse aqui ó seleciona o mouse direito e a tecla aqui que cria uma floresta em volta Juntui Shutsu Jukai Koutan já que você está indo aqui o bolo de porta o bolo de porta está estrechando aqui o bolo de porta o bolo de porta o bolo de porta ficou tudo cercado ó e um jutsu final aí de execução aí de uma explosão para arregaçar muito bacana aí e por último que é um jutsu que eu também editei para poder funcionar corretamente é o um mokuton de crescimento de árvores né ele faz crescer várias armas explodindo tudo ó vou fazer aqui nos pedestres ó só vocês apertar a tecla M e a tecla O então vamos lá Bolo de porta o bolo de porta a però não foi o bolo de porta esse aqui também tá muito show Olha isso. Que perfeito. Muito bom mesmo. Ali está em Vanro. Que significa Ivan Rodrigues. Que é o Ivikyo Tanaka. Ele manteve as árvores. As árvores ficam. Então. Está muito show. Muito show mesmo. Agora eu tenho que achar mais gente. Para fazer aqui. Ir para um outro lugar. Ver se eu acho aqui. O ruim não é na cidade. Aqui é o caso dos prédios. Eu vou tentar aqui. Vou tentar. M e O. Muito show. Muito show. O que está acontecendo? Você só tem que saber os lugares onde faz. Para vocês não acabarem fechando as ruas. Olha aí. Mas de resto. Muito show. Vamos finalizar aqui agora. Com o último jutsu. E é isso aí galera. Beleza? Quem quiser. Só baixar aí. E testar no seu GTA San Andreas. Então. Fui. E tem que ser um teto que vai acabar com ele. P Putin. A base de isso. A base de isso. Vamos lá. Feito. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL